E se esquecia o DJ do C, caralho só lança a barra É pouco argumento, eu falo e tu me escuta É pouco argumento, eu falo e tu me escuta Tu é puta, 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 puta Tu é puta, puta, ela flote no meio da rua Tu é puta, 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 puta Tu é puta, puta, ela flote no meio da rua Tu é puta, 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 tu é puta Caralho, ela flote no meio da rua Quer pensar na sua vida, ouvi neguinho do Caxê Tricô No MCMN, tu só roube safadeza Tu clicou no Mandelão, tu só roube safadeza É pau na boca e pau no cu E também pau na boca e pau no cu E também pau na buceta Eu falo e tu me escuta É pouco argumento, eu falo e tu me escuta Tu é puta, 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 puta Tu é puta, puta, ela flote no meio da rua Tu é puta, 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 puta Tu é puta, puta, ela flote no meio da rua Tu é puta, 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 puta Tu é puta, caralho, ela flote no meio da rua Quer pensar na sua vida, ouvi neguinho do Caxê Tricô No MCMN, tu só roube safadeza Tu clicou no Mandelão, tu só roube safadeza É pau na boca e pau no cu E também pau na buceta